Por isso, algumas boas práticas são essenciais na interação com mamíferos marinhos. Dica número 1. Ao se aproximar de um grupo, é importante respeitar uma distância de 500 metros e reduzir a velocidade da embarcação. A partir de 300 metros, evite a produção de ruídos, reduzindo ainda mais a sua velocidade. Às 50, interrompa a aceleração, mantendo o motor em ponto morto. É importante não engrenar o motor a menos de 50 metros dos animais para evitar riscos de colisões. Dica 2. Permaneça por no máximo 30 minutos contínuos observando o mesmo grupo de perto. Após esse período, afaste-se com baixa rotação de motor e procure outro grupo. Isso garante que os botos mantenham suas atividades naturais. Terceira dica. É importante respeitar o número máximo de duas embarcações próximas ao mesmo grupo. Dica número 4. Tenha atenção redobrada em grupos com filhotes. Evite movimentos bruscos da embarcação e mudanças repentinas de direção. Quinta e última dica. Caso esteja em deslocamento e não pretenda parar para observar os animais, desvie cautelosamente, sem separar os animais do mesmo grupo, mantendo a distância segura. Tchau.